Pois é, a expectativa do 13 é fazer um verdadeiro caldeirão no estádio Amigão, quando o Galo vai receber o Altos do Piauí no jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. De toda forma, a capacidade atual de público no estádio é de 10.090 torcedores, mas a diretoria do Galo está tentando aumentar junto à Secretaria de Esportes do Governo do Estado para 15 mil torcedores. O pedido já foi feito ao Corpo de Bombeiros para uma nova vistoria, que deve acontecer na próxima quinta-feira, já que algumas melhorias foram feitas na Praça Esportiva, como a abertura de novas saídas de emergência na arquibancada geral, ajudando no escoamento dos torcedores, tanto no fim dos jogos, quanto em um possível confronto ou confusão entre torcidas. A gerência do Amigão está trabalhando para terminar um ajuste no acesso da arquibancada para as novas rampas que dão para o gramado, que foram construídas recentemente. Essa correção começou a ser feita nesta terça-feira e deve ficar pronta até a quinta-feira. Outro assunto discutido nesta terça-feira foi com relação à torcida do Altos, que deve vir em um número pequeno aqui para Campina Grande, cerca de 40 torcedores, que vão ficar acomodados em parte da arquibancada Sombra, cerca de 20%. Após informações que davam conta de que esses torcedores ficariam com a metade da arquibancada geral, mas as autoridades conseguiram resolver esse impasse para que toda geral possa ficar apenas com torcedores alvinegros. A nota do 13 em suas redes sociais diz que espera que essa medida seja definitiva e assegurada até o final da participação do Galo na Série D, o que esperamos que seja claro em uma possível final, como aconteceu no ano de 2018. Volta ao estúdio.